Recentemente tem saído muitas notícias sobre a segunda temporada de The Last of Us. E se você é um fã do jogo ou simplesmente alguém que amou a série da HBO, fica comigo que nesse vídeo eu trouxe tudo o que sabemos da segunda temporada até agora. Oi gente, eu sou a Rafa, seja muito bem-vinda ao canal. Eu acho que uma das coisas mais importantes para falar logo de cara é quando a segunda temporada da série vai estrear. E nós já temos essa informação, ou pelo menos parte dela. A HBO já confirmou que a segunda temporada da série vai estrear somente em 2025, mas não deu detalhes sobre em qual período do ano vai ser. É triste saber que a série ainda vai demorar todo esse ano para finalmente estar entre nós. Mas pelo menos a HBO já avisou logo para a gente não ficar se iludindo a cada nova novidade. Outras coisas que já foram confirmadas e que já temos informações é sobre as gravações da série. Inicialmente a segunda temporada iria começar as suas filmagens em janeiro, mas foi adiada e as suas gravações começaram no dia 12 de fevereiro, no Canadá, assim como a primeira temporada. Mas dessa vez as locações da produção estão sendo na Colúmbia Britânica, especificamente em Vancouver. Esse agendamento para fevereiro supostamente aconteceu por causa da agenda lotada do Pedro Pascal. Mas como não temos nada confirmado, não dá para saber se foi por isso mesmo. Agora uma outra informação a respeito das gravações que temos é que segundo o cronograma de sindicatos canadenses, parece que a segunda temporada da série vai ser gravada num período de sete meses, um tempo menor que o da primeira temporada que durou um ano. O que pode deixar aqueles que conhecem e jogaram o segundo jogo um tanto confusos. Afinal de contas ele é bem maior que o primeiro jogo da franquia. Mas não se preocupe, isso não significa que eles vão sair cortando tudo do enredo do segundo jogo para adaptar para essa segunda temporada. Na verdade é que há um bom tempo os showrunners da série já disseram que pretendem adaptar o segundo jogo da franquia em mais de uma temporada. Ainda não se sabe quantas temporadas a série vai ter, mas o Craig Mason já comentou por cima que quatro temporadas parece ser um bom número para finalizar uma série. E já que estávamos falando sobre a duração das filmagens, aposto que vocês devem estar se perguntando sobre a duração da segunda temporada também. E bom, para ser sincera, no momento não há nada confirmado. Mas segundo o insider Daniel RPK, que raramente erra, a segunda temporada também vai ser mais curta que a primeira, tendo apenas sete episódios, enquanto que a primeira teve nove. Eu admito que isso me preocupa um pouco, porque já teve muita coisa que ficou muito apressada na primeira temporada da série. Mas isso já é história para um outro vídeo, né? Agora, se a segunda temporada realmente tiver sete episódios, é bem provável que cada episódio seja dirigido por um diretor diferente. Porque já foram confirmados oficialmente sete diretores para essa segunda temporada. Três deles já dirigiram episódios na primeira temporada e quatro novos diretores se unem ao time. Entre os novos estão o diretor Mike Milod, ou Milod, não sei exatamente como se fala, vencedor do Emmy de Melhor Direção de Drama por Succession, Nina Lopes Corrado, que dirigiu Perry Mason, Stephen Williams de Watchmen, e Kate Heron, que dirigiu Loki, uma das séries que se salvam no UCM. Ele tem toda a razão. E apesar de ser bem legal saber quem vai estar por trás dos episódios, eu aposto que essa é a parte que menos te interessa. Então agora vamos falar sobre quem já está confirmado para voltar para o segundo ano da série. Obviamente, Pedro Pascal e Bella Ramesse estarão de volta no papel de Joey e Ellie, agora com ainda mais intimidade e amor entre os dois, mas com aquele pequeno detalhe de que a Ellie não sabe que o Joey mentiu a respeito do que realmente aconteceu lá com os vagalumes. E sobre ter outras pessoas imunes como ela. Outro ator que vai retornar para essa segunda temporada é o Gabriel Luna, que interpreta o Tommy, irmão do Joe. A esposa do Tommy, Maria, interpretada pela Rutina Wesley, também vai retornar. E outros papéis que já foram confirmados para essa segunda temporada trazem alguns personagens que são muito conhecidos por aqueles que já jogaram o segundo jogo. Entre eles está a Dina, personagem que é muito importante no segundo jogo e que é o interesse amoroso da Ellie. A Dina será interpretada pela atriz Isabela Mercê e parece ter sido uma escolha muito boa. Outro personagem que vai dar as caras na segunda temporada é o Jesse, que será interpretado pelo ator Yang Mazino. E olha, eu achei que a escolha caiu feito uma luva. E agora, uma das personagens mais polêmicas do segundo jogo e que certamente não poderia faltar aqui na segunda temporada é a Abby, que será interpretada pela atriz Caitlin Dever, que recentemente atuou no filme Ninguém Vai Te Salvar, que fez um certo sucesso no ano passado. Particularmente falando, eu gostei muito da escolha da atriz e acho que ela tem tudo para ser uma ótima Abby com todas as nuances e camadas da personagem. E por último das confirmações do elenco, foi divulgado que a atriz Katherine Yohara, conhecida principalmente por interpretar a mãe do Kevin na franquia Esqueceram de Mim, vai estar nessa segunda temporada, mas não foi divulgado quem a atriz vai interpretar. Porém, segundo o rumor, seu nome será Gale e ela vai estar em três episódios. Uma outra coisa que eu acho muito importante trazer aqui também é que segundo o insider Viewer Enno, o Pedro Pascal vai estar presente em apenas quatro episódios dessa segunda temporada, o que faz bastante sentido para aqueles que jogaram o game. Mas é aquilo, né? Ainda é um rumor e nada foi confirmado, então a gente tem que esperar para ver. Não vai embora ainda não, que eu ainda tenho algumas coisinhas muito interessantes para mostrar para vocês. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse e muitos outros sobre filmes e séries. Eu trago de tudo um pouco aqui. Notícias, listas, curiosidades, tem de tudo um pouco mesmo que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas agora que eu sei que você já se inscreveu, bora voltar para o vídeo que ainda tem muita coisa interessante. Antes mesmo das gravações se iniciarem, os atores já estavam se preparando para os seus respectivos papéis. E eles não deixaram de registrar isso nas redes sociais. Então é claro que vale muito a pena dar uma conferida nisso, não é mesmo? Já em Vancouver, no local das gravações da série, a Bela Ramsey, a Isabela Mercê, o Yang Mazino e os produtores executivos da série tiraram uma foto. E o mais interessante e legal que aconteceu nesse momento é que a foto do trio dos atores recria perfeitamente uma imagem dos personagens no jogo. Caracas! Outra coisa bem legal é que recentemente a Bela Ramsey divulgou que está se preparando fisicamente para o retorno do seu papel, tentando ganhar um pouco de músculo. E para aqueles que jogaram o jogo, sabe que realmente isso vai ser bem necessário. Outra atriz que estava se preparando também foi a Isabela Mercedes, que vai interpretar a Dina. Há poucos dias ela compartilhou uma foto via stories do Instagram treinando em uma estande de tiro. E apesar de não ter divulgado nada nas redes sociais, o ator Yang Mazino, o intérprete do Jesse, comentou que também estava aprendendo a andar de cavalo e que também estava aprimorando o seu treinamento com armas de fogo. Além dele, o ator Gabriel Luna, intérprete do Tommy, compartilhou um vídeo onde mostra um pouco do treinamento montando o cavalo que estará com ele em suas cenas. Outra coisa que não passou despercebida é que logo depois de ser confirmada como web, a atriz Kate Lee Dever apareceu de visual novo em fotos divulgadas em seu Instagram. E ficou muito claro que essa mudança foi feita já para atuar no papel da personagem que tem cabelos claros. E eu gostei, hein? E por último, mas não menos importante, alguém conseguiu tirar uma foto de um dos sets da produção, que claramente é uma recriação praticamente perfeita de um cenário do jogo. Gente, está muito parecido mesmo, o que me deixa ainda mais animada e eu quero ver cada vez mais novidades porque eu estou muito ansiosa para essa segunda temporada de The Last of Us. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nada que rola por aqui. E é claro, já aproveita e vê esses outros vídeos aqui do canal. Muito obrigada por ter me acompanhado e até mais!